A reinvenção de personagens legados e suas origens é um desafio no cenário moderno. Por um lado, fãs reagem com fervor a mudanças, enquanto, por outro, esses personagens são vistos como oportunidades para adaptações em diversas mídias. Apesar de nem sempre ser o caso, muitas vezes a criação de novos personagens serve apenas para impulsionar o universo. Inspirado em Grant Morrison, o escritor David Pepozzi, na revista Justiceiro Hashtag 4, utiliza a mitologia como referência. Assim como as lendas, os personagens evoluem com o tempo, adaptando-se a diferentes culturas. O novo Justiceiro, Joe Garrison, representa essa evolução, mantendo a essência do personagem original. Nesta edição, Pepozzi finaliza a história de origem do Justiceiro e apresenta um novo Jigsaw. Ao invés de ser uma única pessoa, Jigsaw se torna um coletivo, refletindo a experiência de Garrison como agente da SHIELD. O grupo manipula eventos políticos para iniciar uma guerra entre sincaria e bagalia, desestabilizando a região e, consequentemente, o mundo. Garrison, representante de uma época anterior, busca ser um solitário, mas é auxiliado por uma equipe de apoio. Já Jigsaw se mantém anônimo, prosperando como um coletivo guiado por uma filosofia, em contraste com a busca por vingança do Justiceiro original. Essa nova dinâmica cria uma tensão interessante que será explorada em futuras histórias. Com um roteiro sólido, Pepozzi desenvolve uma versão nova e duradoura do Justiceiro, equilibrado em ação, personagem e enredo. A arte simples e atraente de Dave Vacher e o uso dinâmico de cores de Dan Brown complementam a história, criando uma leitura agradável. A reinvenção do Justiceiro em Punisher hashtag um 4 é um sucesso, provando que é possível atualizar um personagem clássico e manter seu legado. A equipe criativa oferece uma experiência única e divertida para fãs de ação e da Marvel.